Bem-vindos todos à nossa reuniãozinha em semanal. Hoje a gente vai estudar a bergamota e a pimenta negra. A bergamota e a pimenta negra que são dois olhos... Bom, como todos os olhos, são dois olhos maravilhosos. A bergamota especificamente eu uso muitíssimo, mas, como eu sempre falo, é importante a gente estar sempre estudando sobre os olhos, porque, por exemplo, a bergamota eu uso muito para essa condição emocional. Às vezes a gente está se sentindo um pouquinho para baixo e eu coloco um difusor e eu gosto de sentir o aroma até para dormir, me acalma muito. E a pimenta negra é um olho que a gente acaba usando. Eu, particularmente, uso muito para a parte respiratória, mas aí quando a gente começa a estudar a gente vê todas as possibilidades. Isso é o legal da gente estudar. A gente vê, caramba, eu uso esse óleo só para isso e ele serve para todas essas outras condições ou essas outras situações. Então, assim, é super interessante a gente estar estudando. Se vocês não têm um livro, eu recomendo que vocês tenham um livro. Aí no Brasil, eu acho que vocês têm em português esse Modern Essentials, que é um livro bem completo, para quem está começando, é bem legal. A gente vai, cada vez mais, ter mais... Opa, peraí só um minutinho. Cada vez mais a gente vai ter mais literatura disponível. Então, assim, quanto mais informação a gente tem, melhor. Para a gente tirar o melhor proveito dos olhos. Então, vamos começar. Bergamota. Algumas curiosidades com relação à bergamota. Bom, a bergamota é como se fosse uma laranja, uma mandarina, né? Uma tangerina pequenininha, né? E é uma fruta cítrica, tá? E ela foi utilizada como fragrância nas primeiras águas de colônia que foram criadas, de que você tem notícia, tá? É muito utilizada como flavorizante em chás. Um chá muito consumido, muito conhecido na Inglaterra. Se chama Earl Grey. Eu não sei qual é a tradução do Earl Grey, mas é um chá muito comum, né? Como chá preto aí, que a gente usa no Brasil muito. O Earl Grey é um tipo de chá muito usado na Inglaterra. E ele é... A bergamota é muito usada como flavorizante para esse tipo de chá. Ela é destilada, prensada a frio da casca da fruta, tá? É encontrada, né? Em que mesclas da da Terra a gente encontra a bergamota? Na mescla Beautiful, que é uma mescla que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Eu acho que ainda não chegou no Brasil. Na mescla Align, que é uma mescla de alinhamento, que é encontrada no kit de yoga, que a gente também tem aqui nos Estados Unidos. Na Citrus Bliss, que a gente conhece muito aí no Brasil, né? E o Clary Com, tá? Que é a mescla da mulher. Ela tem excelente sinergia com queolhos e lang-lang, lavanda e patchouli. Segurança. De todos os cítricos, né? Vocês devem saber que os cítricos a gente tem que tomar muito cuidado com a exposição ao sol. Agora, de todos eles, a que mais tem sensibilidade a essa exposição é a bergamota, tá? Ela é altamente fotossensível, tá? A taxa de fotossensibilidade dela é enorme, ou seja... E eu já conheci pessoas que se queimaram, né? Porque passavam passando no peito, e iam correr, ou iam fazer exercício no sol, e tiveram queimaduras graves, né? Fica uma mancha. Na verdade, pra essa pessoa ficou bem vermelho, e ficou uma mancha, e ela levou um tempinho aí pra conseguir limpar essa mancha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a bergamota. Se você tá usando, né, pro lado emocional, usa na nuca, né, atrás do pescoço, na planta dos pés, é um local seguro, tá? Nos pulsos, ou no difusor. Use e abuse no difusor, né? O difusor a gente não tem esse problema aí de estar em contato e criar qualquer sensibilidade com a pele, tá bom? E com a bergamota a gente pede pra todo mundo ter muito cuidado, esperar até 24 horas pra ter exposição ao sol, tá? Então, quais são os usos terapêuticos da bergamota, né? Ele é um neurotônico, é um anti-inflamatório, antidepressivo, antibacteriano, antifúngico, estimulante do sistema digestivo e um poderoso calmante. A bergamota é maravilhosa pra quem tem problema de, né, de cair no sono à noite, quer tranquilizar, tranquilizar a mente, né, ter essa sensação de relaxamento da mente, tá? Ela pode ser utilizada pra vícios, tá? Pra vícios, aplique na planta dos pés, na nuca e difunda, tá? Insônia, como eu mencionei, você pode colocar no difusor ou colocar uma gotinha na planta dos pés. Pra tristeza, tá? Pessoas que estão passando por um período difícil de tristeza, tem muita gente aí que com essa situação toda aí que a gente tá passando hoje em dia no mundo, né, que tá, que tem que ficar em casa ou tá sentindo falta dessa socialização. Então, assim, todos esses óleos cêntricos são maravilhosos numa situação como essa. Super recomendo no difusor, tá? A bergamota. Estresse, suporte a articulações e cólicas, tá? Problemas fúngicos, você pode aplicar diretamente nas áreas afetadas. Suporte ao sistema respiratório, como tosse, bronquite, você pode aplicar no peito e usar no difusor, tá? Pra problemas, assim, de... Eu acho que falo em algum lugar aí, mas também de congestão e tudo. A bergamota é muito utilizada. A bergamota internamente, ela ajuda também a fortalecer a resposta imunológica do nosso corpo, tá? Então, assim, se tá resfriado, né, tá sentindo que vai pegar uma gripezinha também, você pode tomar a bergamota internamente. Ele é ótimo pra ativar o sistema imune, tá? Pele oleosa, acne, eczema de novo, né? Quando a gente tá falando de acne, pele oleosa, se a gente tá falando do rosco, muito cuidado com a exposição ao sol, tá? E se você for aplicar, que seja num dia que você não vai sair e tal, tá? Perda de apetite, você pode colocar no difusor, tá? E baixa autoestima. A gente vai ver mais a fundo o papel da bergamota no lado emocional, tá? Uma pergunta. Boa tarde. Tenho uma dúvida de qual seria a diferença entre a bergamota e a tangerina. Olha só, todos os cítricos ali são super ricos em limoneno, tá? Em limoneno. Mas a química deles sempre varia um pouco, né? Eu diria assim, que em geral os cítricos são todos limpadores, purificantes, neutralizadores de cheiro, de aromas, né? De odores, se de repente você quer neutralizar um aroma no ar, purificar. Limpadores pra superfície. A diferença é muito sutil, né? A diferença vem aí na composição química de cada um deles. E eu diria o seguinte, quando a gente tá falando das propriedades dos cítricos, né? Elas são bem abrangentes, né? Em geral eles são maravilhosos pra sistema respiratório. Em geral, não. Todos eles são maravilhosos pra elevar nosso humor, elevar nosso espírito, né? Eles trazem felicidade e otimismo, né? Todos os cítricos. Vem muito, a diferença eu diria que é muito do gosto pessoal de cada um de nós, né? Então assim, usa por um tempo um, depois alterna, usa por um tempo outro, tá? Claro que existem diferenças químicas e aí eu não saberia dizer pra vocês exatamente, né? Quimicamente, o que um faz e o que o outro não faz. E isso muito vem da resposta de cada corpo, tá? Então eu sugiro que vocês utilizem. E pra esses efeitos que a gente mencionou, emocionais, de purificantes, de fazer um detox. A gente, o Dr. Hill, o fundador da Adoterra sempre fala, a gente tem vários cítricos pra que você, né, decida qual é o que vai funcionar com o seu corpo, qual que você prefere, pra gente ter escolha, tá? Opções de escolha. Isso é muito legal. E a gente tem vários cítricos, né? Várias opções de cítricos aí com a Adoterra. Então assim, vê qual é aquele que você se sente mais atraído, né? A gente tem que ir muito pelo nosso sentido, tá? Porque aquilo que o nosso corpo pede pra gente, tá? Aquilo que ele pede, é o que ele precisa. E aquilo que a gente rejeita, também a gente precisa, né? Então assim, eu ouço muita gente dizendo, nossa, eu abri um óleo, né? Nossa, eu não gostei desse cheiro, não quero nem sentir. Você precisa dele. Então assim, se você não consegue a princípio sentir o cheiro, se é uma coisa que você tem aversão, um aroma que você tem aversão, saiba que no lado emocional você precisa desse óleo. Então, estude e use o óleo. Nem que seja na planta dos pés, mas utilize de alguma forma. Começa bem diluído num rolom. Coloca duas, três gotas num rolom com óleo de coco. Passa toda a noite na planta dos pés, né? De uma forma que você não vai sentir o cheiro. Aquilo vai começar a atuar, né? E você vai começar a liberar o que quer que seja que você tenha que liberar do lado emocional que aquele óleo tá desproporcionado. Então, use. Não é porque você não gosta de um aroma que as pessoas tendem a rejeitar. Nunca mais vou abrir aquele óleo porque eu não gostei do aroma. Não, você precisa daquilo. A mesma coisa quando a gente tem uma atração que a gente não consegue controlar por um óleo. O ideal é que o nosso corpo seja neutro, né? Que os aromas sejam agradáveis, né? Mas que a gente seja neutro. A gente não pode ter uma atração enorme, né? Aquele óleo que eu não vivo sem. E de vez em quando, até hoje, eu descubro um óleo. Assim, caramba, essa mescla é porque eu preciso naquele momento, né? E a gente tem que também ficar atento às mesclas que a gente tem a versão, tá? As duas a gente precisa. Lembra? Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então, a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio em tudo o que a gente... Tudo na nossa vida, né? Tudo na nossa vida, tá? Então, a gente falou aí da parte toda terapêutica da bergamota. Vamos falar agora do lado emocional da bergamota, que é o óleo da autoaceitação, tá? A bergamota ajuda a aliviar sentimento de desespero e de autojulgamento e baixa autoestima. Ajuda indivíduos a limparem sentimentos estagnados e crenças limitantes quanto a si próprio. Esse óleo convida o indivíduo a ver a si mesmo a luz de mais otimismo, né? Muitas vezes a gente... Quantas vezes a gente não vê pessoas, né? Inclusive pessoas que têm essa consciência, né? Sempre que eu penso em mim, eu só vejo o lado negativo, né? A pessoa não consegue identificar pontos positivos nela mesma, tá? Então, esse óleo convida a gente a se olhar, né? A olhar pra dentro de nós mesmos à luz de uma sensação de mais otimismo e positivismo, tá? Pessoas com crenças de serem maus. Tem tanta gente que tem essa crença. Não, eu sinto que eu não sou uma pessoa boa, né? De não serem amados, de não serem bons, de não serem o suficiente. Bons o suficiente pra nada, né? Eles tendem a esconder-se diante de uma fachada de pura alegria, né? Principalmente pessoas que têm essa sensação de que têm que mostrar que tá alegre e feliz o tempo todo, né? Quando a pessoa tem, normalmente isso é uma fachada. As pessoas estão sempre sorrindo, estão sempre dando gargalhada, estão sempre, né? É aquela coisa um pouquinho... É uma fachada, é uma máscara, né? E tanta gente se esconde atrás de uma máscara, né? Aliás, todos nós, eu diria que todos nós, a gente tem meio que uma máscara, né? Só que às vezes a máscara tá escondendo, né? É pra esconder um aspecto que a gente não quer ver de nós mesmos, né? Então, essas pessoas tendem a ter medo de expressar seus sentimentos verdadeiros, né? E os seus pensamentos. E as propriedades purificantes e limpadoras da bergamota nos ajudam a remover essas energias, tá? De crenças negativas trazendo esperança, né? Esperança de que eu posso conseguir ver e aceitar, né? Porque muitas vezes é o medo de aceitar quem nós somos e as coisas positivas que nós temos, né? Então, a recomendação. Pessoas que têm sentimentos de desespero, auto-julgamento, desamor, sem esperança. Esse óleo traz otimismo, confiança, auto-amor e autossuficiência. Eu sou bom o suficiente. Eu tenho características positivas, né? Eu posso ajudar outras pessoas. Eu tenho coisas positivas em mim e identifico isso em mim, né? Aquela coisa do auto-amor e da auto-confiança, né? Então, ajuda a olhar para dentro de nós mesmos e identificar esses pontos positivos. Como que eu recomendo para o lado emocional? De novo, planta dos pés, tá? Digamos que a bergamota seja um óleo que você, inicialmente, não sente um aroma muito agradável. É um aroma que não te agrada muito ao princípio. Bom, usa na planta dos pés diluído, tá? Se é um aroma que te agrada e, mesmo assim, você sente que você precisa desse óleo, usa no difusor. Começa a colocar todo dia no difusor. E eu sempre falo o seguinte. Sempre que a gente está trabalhando as emoções, usa por uma, duas semanas. Uma, duas semanas. Vê como é que você se sente. Vê o que mudou em você. Vê o... Porque com os olhos, gente, todos os olhos, todos os olhos fazem isso. É por isso que eu gosto de usar uma, duas semanas e parar e analisar de novo a situação. Por quê? Os olhos, eles vão tirando véus, né? A gente tem, todos nós temos, véus, né? Tem aspectos de nós mesmos que a gente não quer ver, tá? Então, com o uso dos olhos constante, isso, pra mim, é a maior dádiva desses olhos, tá? É esse aspecto. Porque é como se fosse uma flor que vai desabrochando, né? E muitos de nós somos esse botão fechado que nunca se abre, né? Durante toda a nossa vida a gente está fechado porque a gente não quer se ver. A gente tem medo do nosso brilho. No fundo, no fundo, é medo de ver o brilho que a gente tem dentro da gente. O que os olhos essenciais fazem? E todos os olhos fazem. E todos nós precisamos de todos os olhos. É começar a abrir essa flor, né? É começar a tirar esses véus e começar esse processo de autoconhecimento, né? Então, cada olho trabalha um aspecto diferente. Mas, no fundo, no fundo, se vocês me acompanharem aqui, a minha ideia, a minha intenção é a gente estudar o livro inteiro, né? O livro inteiro. Cada semana a gente vai estudar dois olhinhos. Mas vocês vão ver que, assim, em primeiro lugar, vocês vão se identificar em todos eles. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de mais de um do que de outro. Mas, invariavelmente, todos nós precisamos de algum grau. A gente precisa de todos esses olhos, né? Então, assim, trabalha o sentimento que você acha que é mais importante pra você nesse momento. Trabalha por uma, duas semanas. Usa no difusor, usa na planta dos pés. E começa a sentir, né? O que você tem que trabalhar? Pode ser que você comece a passar por uma crise, né? E é normal. Às vezes, pra gente curar o nosso coração, a gente precisa passar por um processo de descobrimento, né? E um processo de crise que não é fácil. Muitas vezes, olhar pra aspectos que a gente tem escondido por tantos anos dentro da gente não é fácil. Então, assim, que seja um processo lento e que vocês consigam processar, né? De acordo com a intensidade e a necessidade de cada um. Mas que a gente consiga processar isso da melhor forma possível, né? Então, lentamente, usa por uma semana. Tá passando por um processo de crise, eu diria, um processo de sanação muito dolorosa. Para por um tempo. Não tem problema nenhum. Para por um tempo. Recomeça, né? Ou então vai trabalhar um outro aspecto de você com outro olho. Mas, no fundo, no fundo, todos eles vão tirando esses véus da nossa mente, do nosso espírito. E a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. Isso, pra mim, é a maior dádiva desses óleos, tá? É esse aspecto. Algumas receitinhas da Bergamota. E essas receitas foram tiradas num livro que eu estou absolutamente apaixonada. Que se chama Advanced Oil Magic. Só tem em inglês, por enquanto, aqui nos Estados Unidos, né? Quem sabe, em breve, aí, eles não vão lançar no Brasil. Mas, então. O primeiro é pra... É uma receita pra enjoo, né? As pessoas que enjooam, que estão no carro e tem essa tendência ao embarco, né? Avião e tem a tendência de enjoar, né? Duas gotas de lime. Duas gotas de bergamota. E duas gotas de... Perdão, gente. Deixa eu só fechar um aplicativo aqui. E duas gotas de spearmint, tá? Que é o hortelã, tá? Ou peppermint, a menta. Você pode aplicar nas têmporas, em cima do estômago e inalar a mistura, tá? Diluído com óleo de coco fracionado. Segunda receitinha. Uma receita pra aliviar o estresse. Então, você pode colocar em um rolon de 10 mililitros. 10 gotas de lavanda. 10 de laranja. 5 de balance. Que é o grounding blend, tá? E 5 da bergamota, tá? É uma mescla super relaxante e pra aliviar o estresse. Pras pessoas que precisam. Acho que a gente tem alguma pergunta. Os olhos fazem a gente ter contato com as nossas emoções que não queremos lidar. Exatamente. Exatamente. É porque a gente esconde essas emoções e a gente tem essa tendência. E eu já vou explicar mais aqui. É engraçado que esses dois olhos que a gente vai estudar hoje, a pimenta negra, o black pepper e a bergamota, eles têm muito a ver. Porque a pimenta negra é justamente o óleo do desmascaramento, tá? A pimenta negra. A gente já vai ver. Algumas curiosidades. Então, antes da gente ir pra pimenta negra, alguma pergunta com relação à bergamota, gente? Então, vamos lá. Pimenta negra. Que é o black pepper, tá? Bom, o óleo de pimenta negra compartilha de características muito semelhantes, características químicas, tá? Muito semelhantes à da melissa, tá? A melissa é um óleo bem exclusivo. É um dos óleos mais caros que a Doterra tem. Eu acredito que não está disponível ainda no Brasil. Mas a melissa é um óleo espetacular. E a pimenta negra, ela compartilha de semelhanças na composição química com a melissa. É encontrada nas mesclas Amave, que é uma mescla pra homens, né? Que tá sendo agora uma mescla oferecida aqui na Doterra nos Estados Unidos, porque o dia dos pais aqui é esse mês de junho, tá? É Amave On Guard Soft Gels, né? Pra quem tem as cápsulas do soft gel do On Guard, ela tá lá também. E a mescla Anchor, que é uma das mesclas que a gente tem no nosso kit de yoga, tá? Eu não acho que nenhuma dessas três aí tá no Brasil, mas, enfim, pra vocês saberem. Tem uma boa sinergia com cardamomo, copaíba, cravo, zimbro e manuca, tá? Segurança. Diluição é recomendada, ela pode causar irritação, principalmente quando ela tá oxidada, tá? Então, às vezes, os óleos, se a gente deixa abertos, se a gente deixa exposto à luz, ela pode oxidar, tá? Então, ela tem maior chance de causar irritação na pele. Usos terapêuticos do Black Pepper é antioxidante, antiespasmódico, estimulante do sistema digestivo, espectorante, neurotônico. Pode ser usada pra constipação, diarreia, gases, você pode aplicar em cima do estômago, tá? Fazer uma massagem em cima do estômago com óleo de coco, sempre ajuda na absorção, né? Como drenagem linfática e limpeza, você pode colocar uma gota debaixo da língua ou difundir, tá? Ou pode usar como massagem também, tá? Se você quiser fazer uma drenagem. Má circulação, extremidades frias, tá? Então, é excelente, então, pra circulação. Então, se você quer fazer uma massagem com o Black Pepper de novo, ele ajuda e ajuda a esquentar, tá? Com compressas quentes, você pode usar compressas quentes com uma gotinha do Black Pepper pra ajudar na circulação a melhorar e esquentar as áreas, extremidades. Pra cataratas, tomar uma, duas gotas ou uma, duas vezes ao dia e aplicar entre o segundo e terceiro dedo do pé, tá? Que é o ponto de reflexologia dos olhos na planta dos pés, tá? Tem o dedão, né? Depois a gente tem o segundo e terceiro dedo. Na base desse segundo e terceiro dedo, é o ponto de reflexologia dos olhos nos pés, tá? Resfriados, é... Eu não sei o que eu quis dizer aí. Enfim, algum erro aí de datilografia, mas com... E dores, né? Resfriados e dores. Tomar internamente e aplicar na planta dos pés e ir ao longo da coluna. Culinária, né? É um óleo que a gente pode usar na cozinha, pra tempero, pra ressaltar o aroma aí de uma carne, tá? A gente pode usar a pimenta, né? O que a gente chama aí no Brasil de pimenta do reino. E a gente pode colocar também uma gotinha do óleo de pimenta, tá? Ansiedade. Difunda, inale e aplique na planta dos pés. Cólicas, aplique em áreas afetadas, tá? Vícios de fumar. Esse é um dos óleos mais recomendados pra quem quer parar de fumar, tá? Eu já vou passar uma receitinha aí depois também. E você pode misturar ele com cravo, né? Então, o black pepper e o cravo são dois óleos bastante indicados pra quem quer parar de fumar. Então, você pode colocar... Você pode botar uma gotinha debaixo da língua e difunda pra aliviar vícios de nicotina, né? Associados à ansiedade, tá? Alguma dúvida aqui do black pepper? Então, vamos ver o lado emocional do black pepper. A gente tá falando de desmascaramento, né? Esse é o número um pra desmascaramento. Então, o black pepper, né? O óleo de pimenta negra ajuda a revelar máscaras e fachadas usadas pra esconder aspectos de si mesmo. Desde crianças, nós somos... Nós somos... A maioria dos indivíduos aprendemos que alguns sentimentos e comportamentos não são bons, né? Alguns são bons e outros nem tanto. E que alguns desses sentimentos que a gente considera que não são bons, ou os nossos pais consideram que não são bons, a gente tem que esconder. O que acontece com esse adulto, né? A gente começa... Bom, em primeiro lugar, a gente vai crescendo, se desenvolvendo e amadurecendo, né? Criando máscaras, criando essas fachadas, tá? E isso não é... Gente, isso é com todo mundo, tá? Não é... Não é... Algumas pessoas... Todos nós temos. Em algum grau a gente tem, né? A gente tem esses sentimentos ou comportamentos que a gente não considera que sejam positivos, ou que sejam bons, né? E ao invés da gente olhar pra dentro e analisar e tentar entender o porquê, né? E tentar tratar a causa do problema, o que a gente faz com os olhos essenciais? A gente não tá cuidando da causa do problema? E eu tenho convicção absoluta, e isso é a Luciana falando, tá? Que a causa de qualquer sintoma físico que o nosso corpo apresenta é originário de fundo emocional, né? Então, quando a gente cuida disso, a gente tá cuidando de tantos aspectos da nossa vida, né? Então, assim, esse olho ajuda a gente a olhar pra dentro de nós mesmos, né? Com o tempo, ao invés de tentar entender esses sentimentos, a gente tenta... A gente tem esse auto-julgamento, a gente se condena e reprime, né? A maioria de nós aprende, então, que pra sermos amados e aceitos, devemos esconder alguns aspectos de nós mesmos atrás de uma fachada, né? Ou máscara. E esse olho nos convida a cavar fundo esses aspectos de nós mesmos que não entendemos. Muitas vezes não entendemos e nem sabe que tá lá, né? E aí é o que eu digo, né? Quando a gente começa a usar os olhos e a gente começa a ver aspectos da gente que a gente não sabia que a gente tinha, né? E a gente começa a se forçar, a gente começa a ser forçado a fazer essa cura, né? Do coração. Quanto mais esses sentimentos são enterrados e empurrados pro fundo, maior a probabilidade de que indivíduos desenvolvam comportamentos erráticos, agressivos, compulsivos e de vício, né? É aí que vem esse tipo de comportamento. Então a pimenta negra ajuda a acender a chama da alma, dando mais energia pra que o processo de cura aconteça, tá? Ele nos convida a superar os desafios interiores pra que vivamos em integridade com o nosso eu verdadeiro. O que que vocês acham? É lindo, né? É muito lindo. Algumas receitinhas... Alguém tem algum comentário, gente, com relação ao aspecto emocional ou terapêutico da black pepper, da pimenta negra? Eu acho todos os aspectos emocionais dos olhos absolutamente fascinantes. Fascinante. Então vamos lá. Algumas receitinhas, né? Receita pra parar de fumar. Uma gota de black pepper, uma gota de cravo e cinco gotinhas de óleo de coco. Alguém compartilhou num grupo aí meu, tá? Uma cliente minha que ela fez uma misturinha com óleo de coco de cozinha. Óleo de coco que a gente usa pra cozinhar. Ela colocou uma colherzinha de óleo de coco, tá? E colocou a pimenta negra, o cravo, ela colocou mais alguma coisa. E colocou uns palitinhos. Eu achei super boa ideia, tá? Então vocês podem usar essa receita também pra fazer isso. Você coloca uma colher de sopa de óleo de coco de cozinha, né? Aí não seria fracionado, pode botar o de cozinha. Põe os palitinhos e ela fez pra mãe dela, pra mãe dela parar de fumar. Então ela botou vários palitos num vidrinho desse com tampa mesmo, de vidro. E quando a mãe tá com vontade de fumar, ela vai e chupa um palito. Agora eu digo o seguinte, gente. Eu já vi amigas minhas que fizeram essa receita pro marido, que quer que o marido pare de fumar, tá? Se a pessoa não tem essa vontade, é muito difícil. Ela começou a botar na planta dos pés sem falar pro marido, começou a botar no difusor. Eu, assim, e não funcionou, não funcionou. Então eu digo o seguinte, a pessoa tem que ter vontade, né? Eu acho que tem que partir, a iniciativa tem que partir da pessoa, dela querer. Porque lembra, no lado emocional, são aspectos que a pessoa escondeu, que ela não quer ver. Então não adianta a outra pessoa vir de fora, tentar forçar esse desmascaramento, né? Essa tirada desses véus, sem que a pessoa queira, né? A gente tem que entender o lado emocional também, do processo do vício, tá? Então, assim, nesse caso, eu acredito que a mãe dela tenha essa vontade de parar de fumar. E aí sim, ela vai ter a iniciativa de buscar aquela cura, aquela sanação, tá? Pra fibromialgia, né? Lembra? Eu mencionei a de dores. Então o black pepper é um óleo também que você pode usar pra esse tipo de condição, de dores de articulação e dores no corpo. Então você pode colocar 12 gotas de pimenta negra, 6 de, em português, marjoram, manjerona, 6 de zimbro e 6 de gengibre, tá? E em duas onças de óleo de coco fracionado, você combina os ingredientes no rolom ou numa pequena jarra, tá? Na verdade, duas onças já é uma quantidade maior aí do que um rolom. Então você coloca numa pequena jarra e você faz massagens nas áreas afetadas, tá? A manjerona é maravilhosa também pra dores e pra esse tipo de condição aí. O black pepper, então, vai ajudar bastante também, tá? Nunca tinha ouvido falar desse óleo. Pois é, é fantástico. Exatamente. O black pepper, ele ajuda quem quer deixar de fumar. Eu sou muito a favor de que a pessoa tem que partir da pessoa querer fazer parte desse processo, né? A pessoa tem que partir dela. Porque lembra que a gente tá tratando de questões emocionais. E são muito pessoais, né? Então, assim, a pessoa tem que querer realmente, também acho. Alguém levantou a mão? Vamos ver aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tinha levantado a mão? Gente, então era isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver, tem alguma pergunta. Ok, tal joia. Se alguém quiser compartilhar algum testemunho ou já teve alguma experiência com algum desses óleos, o bergamota ou a pimenta negra, se quiser compartilhar aqui, fiquem à vontade, gente. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Essa semana, excepcionalmente aí foi uma hora mais tarde, mas a gente vai se encontrar a meio-dia de Miami, uma hora aí no Brasil, toda terça, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais dois olhos. Um beijo grande. Obrigada aí pela participação de vocês. Tchau, tchau.